E aí galera, já estamos aqui dentro do programa. Como vocês podem ver na minha rota aqui, nós vamos decolar pelo APOINT 1, 2 e no APOINT 3, é onde vai estar o nosso alvo. Só dar um zoom aqui, satélite. Aqui tem uma área de teste que eu coloquei alguns alvos para fazer algumas missões, e o nosso APOINT 3 está em cima do alvo. Aqui não está por causa do tipo de visualização aqui do DCS, mas tecnicamente ele está em cima do alvo. Você cria a missão, coloca um dos APOINT de navegação em cima, mas dessa maneira. Quando você coloca o APOINT em cima, a altura do APOINT tem de ser a mesma altura que o objeto está no solo. Fora isso, é através de coordenadas. Quando você cria o seu plano de voo e coloca os APOINT no mapa, se você coloca um APOINT em cima do objeto ali, vai dar certinho. Como isso aqui é uma missão de treinamento e os alvos têm de ser fixos, são alvos fixos, os alvos não podem estar em movimento não. Então, eles têm de lançar essa bomba em tanque, essas coisas, só se ele estiver parado mesmo. No caso aqui, é uma construção. Deixa eu ver se dá para ver ela ali. Acho que é F12. Ah, beleza. Essa aqui, essa área de treinamento que eu coloquei alguns alvos aqui. Vai ser essa casinha aqui. Lógico que é sacanagem jogar uma bomba de 500 libras em cima disso aqui. Mas fazer o quê? Alguém tem de morrer nesse filme. Beleza? E a nossa configuração vai ser essa aqui. Dois tanques de combustível, um POD, não vamos usar, e o AGM-154. Eu coloquei nessa configuração aqui, por causa do balanceamento. Esse dia eu estava procurando o vídeo e vi ela numa configuração de um F18 Super Hornet. Eu falei, vou colocar essa configuração aqui para ver se funciona. Aqui parece que está bem balanceado. Eu fiz algum teste e está de boa. Vamos decolar aqui. Ah, um detalhe. Como a navegação vai ser longa, eu vou ter de cortar algumas partes do vídeo, pessoal. Senão o vídeo fica longo. Então eu vou ter de decolar aqui, subir, ligar o armamento e tornar aquelas áreas onde a informação for útil. Eu dou uma parada e coloco para vocês. E o final, lançando a bomba. Bora lá. É, deixa eu ver o rádio aqui. Beleza, já está configurado. Bora lá. Tem ninguém em casa? Tem ninguém em casa? E aí, pessoal, dessa torre aqui, dessa base aqui é foda. Os caras parecem que vivem dormindo, não é, filho? Bora lá, pessoal. Como eu falei, eu vou cortar as partes onde não houver necessidade. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Eeei, torre! Eeei, 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 eeei ceare! Vamos lá. 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 Ok, ok. Vamos começar aqui, porque a bomba tem de ser energizada, como diz o outro, né? Master Arma, AG, Jsol, AGM-154C, ela vai gastar mais ou menos, vai gerar aqui em 7.30 mais ou menos. Aguarda um instante, enquanto isso, eu vou configurar outras coisas aqui. É só configurar, é só configurar a posição do alvo. Acho que nessa posição aqui. Acho que nessa posição aqui está bom. Não. 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 aqui. Exato, esse take aqui está melhor. Dá para ver todo mundo, bora lá. 7.30 mais ou menos. FA-18C, fazendo teste de armamento na AGM-154, versão C, na modalidade TOO, alvo de oportunidade. Um dos nossos apontes de navegação está sob um alvo de treinamento. 8. Como eu estou levando só um míssil, na verdade isso aqui é uma bomba, uma bomba planadora, mas a gente confunde como míssil, por causa do formato dela. A gente sempre queima a língua. É uma bomba planadora. Eu estou levando só uma, então não vou precisar de quantidade. Eu vou fazer isso no próximo vídeo. Eu acho que vou ter de fazer outro vídeo sobre ela, ensinando a digitar a coordenada aqui. 7.40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, RDI. Nossa amiguinha está pronta. Você vem pra cá, na sua página de HSI e coloca o sensor lá no solo. Aquele aqui, tájic. Beleza? A configuração, como eu não vou mexer em quantidade, como eu não vou mexer em quantidade, a configuração base é esse aqui, ó. Enfus e NST. Aqui, ó. Enfus e NST. E aqui vai ser TOO, a alva de oportunidade. E ele já carrega aqui, automaticamente, aquele aro de aproximação. A linha externa é a linha máxima e a linha interna é a linha mínima. Tá tudo ok, prontinho pra liberar. Há contagem aqui no root. Agora vamos dar uma acelerada aqui, que isso ajuda também. Quanto mais alto, quanto mais rápido, mais distante, você lança a bomba. AGM-154C, versão TOO, alvo de oportunidade, sem digitar as coordenadas. O próximo vídeo vai ser digitando as coordenadas. Pra isso, eu vou ter que pegar um alvo já existente aqui no mapa. Aí, depois eu ensino pra vocês. Será o próximo vídeo, acredito eu. T-M-R, zerando ali, você pode lançar. Já pode lançar. Só um comentário rapidinho aqui. Eu tava fazendo um teste, fiz um teste lá no Cáucaso. Eu coloquei o alvo próximo de uma área muito montanhosa, ou seja, numa elevação muito alta. E a bomba, antes de atingir o alvo, ela bateu no solo. É bom você dar uma olhada onde você coloca o alvo, onde tem os seus alvos. Então, quanto mais próximo aqui do centro, melhor. Lançando! Vamos sair. Saindo da área. Observe que, mesmo com essa configuração aqui, não inclinou tanto. E aí, vamos lá. Ok, vamos estabilizar aqui Vamos dar uma olhada na bomba lá Ela tá longe ainda Pera aí Só configurar um negócio aqui Eu tinha configurado esse botão aqui Mas tive de reinstalar o DCS Agora tem que configurar Os botão todos de novo Aqui tem que ir na mão aqui Beleza Isso, vai Bestinho Fica de boa aí Vamos voltar lá Se não, a bomba tinha os alvos e eu tô aqui ainda Ih, tá longe Vamos ver se tá tudo ok aqui Beleza Pode deixar ele aqui que ele vai voar Até o combustível acabar Você não achar uma turbulência E tirar ele, né Pera aí Só pra ter certeza Sei lá se o avião cai enquanto nós tá lá, né Beleza Nosso alvo vai ser Essa casinha branca aqui no meio E o nosso míssil Está... Nossa senhora Nossa bomba está descendo Aí, pra nada Lá no Falcon BMS Esse armamento tem muito mais configuração que aqui no DCS Mas... Fazer o que, né O que a gente tem O pessoal tá apanhando pra fazer esse tempo funcionar Olha lá Vamos ver o boom É Não tem erro não Não tem erro Não tem erro mesmo Acerta de boa Você vê Aqui não é coisa do mapa Não, não é Não é Alvo destruído Deu pra pegar, pessoal Simplesinho, né Isso aqui é quando O seu Alvo está Em cima Do seu E-ponte de navegação Se não for Não dá certo, não Eu vou postar Outro vídeo Outro vídeo Você digitando as coordenadas Aqui Só que não vai ser através do JTAC, não Porque o sistema de coordenadas Que o JTAC nos passa Não é Não é compatível com isso aqui, ó É através dos A-ponte que você digita Ou você cria um Ou você Substitui um A-ponte Vamos ver se no próximo vídeo eu consigo fazer esse aqui Por isso, acompanha aí AGM-154 Opa Versão Versão C Aqui no DCS Dá pra você destruir até Banca com ela Mas 500 Libra É muita pouca coisa Dá pra destruir uma casinha, né Eu acho que um banco Eu preciso de no mínimo Umas mil Libra Pra você atravessar um banco Igual no vídeo Igual no vídeo que eu coloquei Agora eu não sei se eu vou colocar isso Antes ou depois das bombas laser A princípio eu vou colocar isso aqui Após os vídeos das bombas laser Que aí vocês dão uma olhada aí pra trás Isso aqui é uma sequência de vídeo Valeu, pessoal Espero que tenha sido útil Valeu Fui Esquece de dar um joinha não, pessoal Wow Alfa E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL